Esse é meu bem! Um pacote de fraldas. Estivemos lá. Teatro Princesa Isabel. Gente carioca invade aqui o Teatro Princesa Isabel com um show em prol ao retiro dos artistas chamado Brilho das Estrelas. A produção é de Paula Godard. E hoje a gente vai encontrar várias estrelas aqui, começando com Orlando, João Roberto Kelly. Olha aqui que tudo. Deixa eu chegar aqui no... Olha, aqui não levanta não. Estamos aqui com pessoas estrelíssimas aqui. Tudo bem, João? Bem, que alegria. Muito estar aqui no Teatro do Orlando. Na presença dele, que eu não vi há tanto tempo, isso aqui significa saudade. Ô meu, já estão matando as saudades das estrelas antes de entrar em cena. Saudade, a saudade é gostosa, não é? Então, o fato de podermos matar a saudade, que estamos aqui ainda trabalhando, fazendo coisas, não é? Isso é bom. Isso é muito bom. Ainda mais agora podemos conversar facilmente, porque eu quero esse monumento nacional. E a gente fica todo feliz da vida. Encontra uma razão de viver quando encontra pessoas como ele. Eu digo o mesmo. Estamos aqui aguardando, não é? Hoje é dia... As estrelas entrarem, as estrelas entrarem. Hoje é dia de nós homenagearmos o retiro dos artistas, a casa dos artistas. É uma causa muito justa e eu me sinto muito honrado em estar aqui. E hoje a gente vai até agradecer aqui para o Orlando Miranda, que ele abriu as portas do Teatro Princesa Isabel. E não está se cobrando nada, tudo em prol do retiro dos artistas. O ingresso é uma fralda geriátrica, porque temos nossos velhinhos lá. E, Orlando, que atitude generosa. Meu amor, isso é uma obrigação. A Princesa Isabel sempre esteve abertas as portas para tudo o que foi necessário. Para os dubladores, para o sindicato, para as artistas, para todo mundo que nem necessita daqui. A gente está de portas abertas. Porque, afinal de contas, essa é a nossa vida. É a nossa vida. Então, tem que conseguir fazer um faturamento maior, conseguir recursos em outros caminhos. Não aqueles que necessitam da gente. Nós somos gente também junto. Nós somos a gente que aqui está. Gente carioca invadindo a sua casa. Com essas pessoas que fazem, gente carioca, o brilho que vocês precisam, telespectadores. Obrigada, João. Que isso é um prazer. Prazer muito grande mesmo, sabe? Eu sou um amigo de vocês, mais do que fã. Sou amigo. Que isso é um prazer. Vem, na passarela Dona o fim do senhor Vem, volta, 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 caem no lado e caem Vem, sombra Vem, na passarela Pra poder buscar Chega de sufrir Estou quanto as boas E as poemas do Brasil Coisa sem, que coisa sem Que coisa sem Coisa sem Fernando Resch, onde tem brilho, beleza, arte Esse homem está presente E quando se fala de caridade De generosidade É um plus mais que esse Fernando Resch está sempre Sempre doando O que ele tem de melhor, que é a arte dele É lógico, nesse momento que o Retiro dos artistas está precisando De fralda, então Vem essa equipe toda Contando a dificuldade, 39 pessoas Morando lá, precisa do fraudão Geriátrico, tal fraudão, né Depois de uma certa idade, eles precisam Tem gente acamada, então esse espetáculo De hoje é em prol da Fralda, justamente Para os idosos Então toda renda é para esse fim Então nós todos abraçamos essa causa Eu vou fazer a parte de abertura Um pouco de apresentação E esses cantores maravilhosos estão se doando Um pouquinho de si, né Porque a gente não sabe o dia de amanhã E é um, o nosso Retiro dos artistas É tão importante Estampando essas ciências Zezé Mota, vice-presidente Faz um trabalho lindo São quatro refeições por dia Médicos semanais Assistência social Enfermeiros Então é toda uma equipe E tem fora um teatro que funciona lá Uma igreja Tem bares funcionando Então o Retiro chamou Nós estamos vindo Eu acho que qualquer dia, qualquer hora Orlando Miranda abriu as portas Já fizemos no Carlos Gomes João Caetano Serrador E agora aqui Copacabana Karina Duque Estrada Essa garota é um talento Bom, enfim Não vou ficar rasgando cedo aqui Hoje ela vai dar um show Como é de costume, né Conta pra gente o que está acontecendo hoje No teatro com essa Isabela Então, primeiro boa noite Muito bom te rever, amiga linda Estamos aqui nos reunindo Para arrecadar fraldas Para o Sindicato dos Artistas E vários cantores, amigos Estão aqui em prol dessa causa tão bonita Vai ser emocionante também Tudo que a gente faz Quando a gente se une Para ajudar outras pessoas É sempre muito emocionante Sempre tem no final Umas palavras de força De consolo, de carinho De prosperidade, de esperança E eu interpreto isso Não como encontro para ajudar o próximo Mas ajudar o artista Ajudar quem está aqui assistindo Porque é a união A gente está aprendendo a se unir Para ajudar o próximo Então é muito bonito É lindo Estou já arrepiada aqui Já temos abraços ali Estou super feliz de estar aqui Participando Marisa Alfaia Hoje está aqui Numa causa muito nobre Conta para a gente O que você está fazendo hoje Aqui no Teatro Para você, Isabel Bom, gente Eu venho aqui com o maior carinho Já é a quarta vez Que tem o brilho das estrelas Eu participei do segundo E estou aqui no quarto Assim, com muito carinho Com muita vontade De estar junto com vocês Para a gente colaborar Com o retiro dos artistas Dos nossos queridos artistas Que estão agora Num momento já Da vida diferente E que não podem mais Estar aqui no palco Com a gente Mas alguns estarão Na plateia E a gente está aqui Para justamente Dar uma força Para a galera Que sempre Esteve junto Nos emocionando Nos ensinando Muita coisa bonita Da nossa arte Então Eu estou aqui hoje Para cantar um pouquinho Para vocês Para todos Que estarão aí Presentes E que vão trazer As nossas queridas Fraldinhas Geriátricas Para colaborar Com o retiro dos artistas Seria isso Basicamente Venho com o maior prazer Larguei tudo Para chegar aqui Correndo E poder cantar O F como Fame Que é o que eles Tanto gostam Amo Gente, carioca Levando até você Música Arte, entretenimento Exatamente Eu também Sou gente carioca Eu também Música Elcio Elcio Raime Filho de Vera Raime Eu tenho muito prazer Em apresentar esse cantor Essa pessoa maravilhosa Porque ele não é só Um amigo Um cantor É um excelente filho Eu tenho que parabenizar Por você ser Esse filho maravilhoso E essa pessoa maravilhosa E hoje está brilhantando Aqui O brilho das estrelas Muito obrigado Minha querida Cida Moraes É um prazer Estar aqui No Gente Carioca Não só eu Sou um bom filho Como você disse Eu fico muito feliz Com esse elogio Como você também É uma excelente filha Nossa querida Mercedes Amadíssima Amatíssima Espetacular Um brilho Essas duas louras Cida e Mercedes São maravilhosas Agora a gente publicou Uma foto Eu e Mercedes No Facebook Que está com não sei quantas milhares De curtidas Porque essas louras Realmente chamam O público Chamam a curtida A gente está aqui No Brilho das Estrelas Eu tive a grande honra De participar Do primeiro Brilho das Estrelas Que foi lindo O Satéad fez aquela organização Teatro mega lotado Acho que foram vendidos Quase dois mil ingressos De pagantes E aí a gente conseguiu ajudar O retiro dos artistas Que é uma causa muito nobre E muito bonita Quando a gente fala De ajudar o próximo A gente acaba entrando em contato Com as pessoas E surgem as pessoas Que você às vezes não fala Com todos os dias Mas você percebe Que o positivismo E que as pessoas Querem ajudar o próximo E nada melhor Do que o Christian Que é ator Que está hoje aqui brincando E atendendo a todos Na portaria do teatro Princesa Isabel Doando o dia dele Para que isso aconteça É isso aí Cada um fazendo a sua parte Para mostrar solidariedade Porque a gente nunca sabe É o futuro de todo mundo E eu espero que Quando chegar a nossa vez Também tenham pessoas Que façam por nós Mas não tem a dúvida Se Deus quiser Se as pessoas continuarem Com o senso humanitário A gente espera que sim Christian, o que é mais fácil Para você? Você Eu sei que você é muito carinhoso Quando você dá um abraço Você passa toda essa energia Não é? Não, mas eu acho que Qualquer forma que você for Fazer o que você ama Você encontrar quem você ama E amar a si Para você se mostrar Você tem que ser verdadeiro Então cada um mostra A sua peculiaridade Em ser verdadeiro Então a gente vai terminar A gente vai terminar essa matéria Dando um abraço E passando energia positiva Para vocês que estão aí E gente carioca Como não pode deixar De invadir os camarins A gente vai chegar Sorrateiramente Gente carioca invadindo aqui Olá Luciene Tudo bom? Tudo bem Muito feliz aqui hoje E você? Tudo bem? Tudo bem A gente está aqui Eu queria pegar Todo mundo de surpresa Porque eu gosto de pegar O brilho das estrelas As estrelas Se transformando em constelação Porque vai sair Pum Meteorito daqui Pum Júpiter dali Uma coisa Confusão de planeta Estrela Sol A gente fala do astro rei Que é o sol Você vê que todas Estão no brilho E se não estou Vou botar Porque o bicho pega aqui Estamos nos arrumando E o que você vai preparar Hoje para o nosso grupo? Ah, só vou dizer depois Não vou falar Isso é grego Mas não é nada novo Não é nenhuma música nova Não São duas músicas Muito conhecidas Que apesar dos pesares Me trazem você E por falarem paixão E razão de viver Você vê que podia Me amanecer Tudo bem, Ellen? Eu sou mal Sou mal como um pica-pau Nada, hein? É esse repertório maravilhoso De músicas tão lindas Música brasileira, né? Belíssima Então é uma delas Duas delas que eu vou cantar Duas também É menos mal, né? Era o soco do criador Numa atitude Repreta de amor Você diz que era o melhor viver Eu diz que era o melhor sofrer Ela está com o céu Ela está com o céu no corpo A estrela está no céu E hoje? O que você preparou aí? Nossa senhora Eu preparei Samarina É, recentemente gravada pela Ivete Uma música maravilhosa E vamos arrepiar aí Música As primeiras giram o som E parou pra olhar Bete Guilherme Eu sou gente carioca É sempre um prazer encontrar vocês Um prazer mesmo De coração Estamos aqui hoje, né? Em prol do retiro dos artistas Convidando todos a estarem conosco Participando nessa noite maravilhosa Cheia de surpresas Cheia de astros Vai ser bom demais E com vocês aqui Dando esse up Vai melhorar Foi assim Quando a flor ao guarda se deu Quando o mundo era quase meu Do antifoxismo Silvio Qual a tua opinião em relação a um evento como esse? Eu acho que é essencial a gente fazer isso, né? A gente que é artista A gente que já está também passando para, né? Para além do Cabo da Boa Esperança Também não sabe o dia de amanhã Não sabe também A gente precisa ajudar os nossos Para ser ajudado também de alguma forma Não que só o retiro, por exemplo Mas que a gente seja ajudado também na energia Da colaboração Da coisa de levantar o astral Daqueles que estão lá Que já fizeram tanto pela cultura, né? E estão lá hoje, né? Limitados E a gente tem que estar A obrigação de estar ajudando isso, eu acho A obrigação A gente tem um pouco de consciência Que é também a nossa parte, né? Ser artista E cuidar da parte social, né? Essa é a grande missão nossa, eu acho, né? Marco Bezerra Hoje Fazendo uma ação social maravilhosa Conta para a gente o que você vai fazer Hoje nós iremos fazer um show de malandro, né? E depois uma gafeira com a Isadora Vamos dançar muito aí para a galera prestigiar Isadora, você está preparada? Sim, sim É uma honra estar aqui homenageando nossos artistas E mostrando a nossa arte também A gente tem que tentar alguma coisa E aqueles velhos maravilhosos lá do... Eu esqueço o nome Retiro dos Artistas São pessoas que já fizeram grandes sucessos E agora estão lá jogados, bem dizer E a gente tem que tentar fazer alguma coisa Eu estou muito feliz De fazer parte dessa festa de hoje Desse elemento maravilhoso Selecionadíssimo E ninguém disse não Todos aceitaram o convite Estarei aqui com todo prazer cansada Porque fechou em Nova Iguaçu Sábado Fechou o domingo Em Esquita Mas eu estou... A bombeira É, mas eu estou aqui Feliz da vida Para te dar um pedacinho de mim As coisas que eu faço, né? Gente, que espetáculo, né? E olha, pode chover Sol Eu sempre encontro a Juju Maravilha Uma maravilha, lindíssima Você também Você me inspira muito Que você está sempre linda também Não é essa maquiagem maravilhosa Os modelitos lindos Então perto de você Tem que estar bonita Hoje eu quero te perguntar Você está aqui Em prol do retiro dos artistas Estou vendo que você já trouxe sua fralda Trouxe Trouxe Para dar uma força Porque Aqueles artistas que estão lá Deram muita alegria A todo o povo do Brasil E são pessoas que merecem Nosso carinho Nosso amor E nosso respeito Nós estamos aqui Para apoiarmos E prestigiarmos O retiro dos artistas Porque lá tem Vários atores E atrizes Que fizeram muito sucesso E que participaram Dessa vida cultural Do Rio de Janeiro E do Brasil Bom, eu vim aqui Para me divertir Para ver o show E para ajudar também O pessoal do retiro dos artistas Porque eles merecem, né? Estamos aqui Para prestigiar Porque os nossos artistas De antigamente Merecem Eles estão lá Merecem todo o apoio Então é uma causa Muito nobre Eu vim aqui Para fazer esse trabalho Maravilhoso De trazer as fraldas Geriátricas Para o retiro dos artistas Cida É um trabalho fantástico, né? E a gente tem que ajudar Mesmo E participar De todas essas ações Maravilhosas Principalmente Que a Paula Gudarra Enfim Todo o pessoal Faz com a gente Aqui para A gente tentar Melhorar um pouquinho A qualidade de vida Das pessoas O retiro dos artistas É uma instituição Maravilhosa Nós temos lá Grandes pessoas Que a brilhantaram E até Ainda brilhantam Helena de Lima Que está com Mais de 80 anos Ela continua cantando E está lá Numa casinha dela Edir de Castro Que é uma das frenéticas Mora lá também E vários outros artistas Que teve Tem um dia do ocaso E lá Eles são muito bem acolhidos Mas aí Veja só Aí os dois Acabei conseguindo um quiosque Para botar E coloquei lá No retiro dos artistas Para aumentar a renda Que foi muito bom Consegui ligar a água lá Que foi uma coisa também Que me deu uma grande satisfação O cara foi simpático comigo Não estavam conseguindo E tinham cortado a água Já iam cortar o esgoto Aí a gente conseguiu ligar E coloquei uma horta orgânica Lá no retiro Que agora o Jota Maia Que é meu parceiro Meu camarada Já trabalhou muito comigo Foi contra a regra Do Benio de Paulo Durante 30 anos Ele tirou 60 Que ele é o encarregado da horta Tirou 60 quilos De batata doce Orgânica Orgânica por quê? Porque tem cebolinha em volta A cebolinha impede Não precisa de defensivo De pesticida Nada disso A própria cebolinha defende De todos os intrusos E também coloquei 20 árvores Frutíferas Mudas e tal Já tem lá Acerola Bricó Hortaliças Bertalha A mostarda Tiraram muito Tiraram couve Chicória Bastante chicória Então A fruta boa Suculenta Maravilhosa Para os meus velhinhos Queridos Meus coroas Sábios Parceiros Também estou com coroa Estou quase chegando Até mais do que isso Mas está tudo tranquilo É a vida Vai fazer o quê? É uma pena Que a hora que você Começa a entender a vida Ela vai acabando Mas a vida é assim mesmo E a gente vai fazendo O que a gente pode E o que a gente não pode também Bem gente O show terminou Mas a nossa ação não Por isso convoco a todos Quem puder Ajudá-la Ao retiro dos artistas Gente Carinho Presença E Flauda geriática Alimento não perecível Gente Quem puder Faz Se doem Não custa nada A gente carioca Doando Amor para vocês Gente carioca É 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